Quem me chamou, que vai querer voltar a mim, redescobrir seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo meu caminho. Monstro feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Agora é brincar de viver. Agora é brincar de viver. Eu posso mandar mesmo aqui. Você testou a tinta de humor.